Fiat faça sim, faz em mim, quero que faça sim, tua vontade sim, faz em mim, quero que faça sim, Fiat. Que delícia, né? Boa música, restaurante gostoso, boa comida. Eles vão ter uma surpresa que eu ajudei a enfeitar o prato, eles não viram lá, eu terminei o prato. Tá gravado isso? É, foi claro, vocês estavam aqui, vocês não viram a parte da cozinha. Eu só entrei com os ingredientes, você me finançou. Aliás, mas eu queria, Fiat era o convite, né? Para, como nós estamos deixando agora a nossa poção, nós estamos deixando o lugar bem quentinho para vocês. Que agora que vocês vão entrar... É palmeirinho, certo? Então o lugar já está bem guardado, não se preocupe. Bem próximo ali, né? Não, não, mas tá ali, tá dois passos, nós estamos primeiro para sair, eles são dois para entrar. É, a vida é assim, né? Seria interessante, é bacana para ver o que é bom, né? É, é uma experiência nova para a gente, porque segunda divisão a gente nunca experimentou. É, sempre que é a primeira vez. Sempre que é a primeira vez. Já o Palmeiras é bem escolado. Já, já saí de dois lados, é futebol, tá bom. Essa é uma conversa que eu não queria, pode ser. Não, não era futebol. Não, não era futebol. Terri, terri. Só porque eu estava, né? É, como você estava falando de bom humor, né, Ravioli? É, então, é, já, já, já. Vamos experimentar? Bom apetite, por favor. Bom apetite, bom apetite. Ah, vamos esperar o vinho. Não, vamos tomar o vinho. Mas pode ir. Vamos experimentando também. É um, de onde é que vem esse vinho, meu filho? Da Umbria. Da Umbria. Ele tem uma mineralidade que vai bem com os mariscos e tem uma potência por causa do camarão, porque ele é mais, o camarão parece que não adentro, mais gordura e mais assim, não é? O Ravioli, com frutos do mar, sempre é melhor vinho branco? Depende de uma ligação, já te falei isso outro dia no Papo. Depende se o Papo autorizar. Tudo. Ah, olha, tem isso que a pessoa gosta. Então, combina melhor, devia combinar melhor. Hoje em dia os vinhos, também tem vinhos, não é, de Anuca? Vinhos tintos, que eu estou bem com bacalhau, você toma com vinho tinto tranquilamente, porque é da gordura, do bacalhau e coisa assim. Então, hoje, quer dizer, obviamente, você combina as uvas, procura fazer com que ela não sobressai ao prato e coisa do jeito, não é? Também, e também que o prato, às vezes, você coloca no cordeiro, um prato com uma maior potência, não é, de Anuca? Você põe um pino no ar, vai embora. Pino no ar, ok. Não é? Então, assim vai. Então, hoje em dia, cada vez mais, você vai fazendo as combinações. Muito interessante o cultivo da uva, né? As famílias que há anos, né, fazem o vinho e tal, a colheita, né? E eu botei na Esbovenia agora, então lá a gente faz muita coisa na ânfora, né? Então, esses vinhos são maravilhosos. O vinho não tem jeito, tem que beber. Tem que beber, tem que experimentar, tem que rodar. E uma coisa que é interessante, que eu acho que hoje não se fala mais vinho ruim, né? Você tem vinho que não gosto muito, não é o meu paladar. Porque tem vinho também, você vai pegar esses vinhos, você sabe, gastronômicos e astronômicos e você não consegue beber. Então, às vezes, a gente não tem um palato formado para, enfim, receber o vinho. Mas, gente, por favor, se não é desfriotura. Só uma coisinha, é linda a decoração do seu restaurante. Eu não sabia que você foi arquiteto também, que além de ser chefe. E essas garrafas, todo mundo já bebeu, né? Alguém bebeu, alguém bebeu, né? Mas são 8 mil e quase 9 mil garrafas. Foram depois todas lavadas e foram fechadas novamente com a bolha para não criar 9 mil casulos indesejados, né? E elas são altos portantes, porque nada aprende, nada, não são coladas, não são nada. E estão aí, quer dizer, isso me faz... É o cinturão da casa, digamos, que acolhe, que recebe e vinhos veritas e assim vai e assim quer. Um pouco na sua... Você sabe que a gente estava falando aqui com o Maza dessa alegria do professor de ver que um aluno seu passou num concurso, por exemplo, né? Um que aprendeu. Com o Fred, assim, de saber que uma pessoa foi lá na paróquia e estava mal e se converteu com aquela música. E eu fico imaginando também, né? Quem tem um restaurante, a quantidade de gente que já passou por aqui nos seus restaurantes todos esse tempo todo. Bastante. Que assim, alguém que pediu a sua namorada em casamento no seu restaurante, né? Separou também. Separou também. Que chorou, que bem-vindo. Que chorou, que bem-vindo. É toda comemoração, porque... Porque a vida, né? Quando às vezes você separa, vamos pensar, bom, talvez para uma vida nova, não vamos pensar num abandono que sempre é gloriosa a separação, mas às vezes você dá um passo para trás, para dar dois para frente. Eu sempre tenho que tirar um bom proveito de uma situação aparentemente muito dura, muito difícil, né? Mas aqui, eu falei isso, mas sem dúvida nenhuma, muito mais alegria, porque você bebe um vinho ou você vai a uma refeição para comemorar uma coisa bacana, uma coisa que te trouxe, que te agregou, né? Sem dúvida nenhuma. Qual que é a sua comida preferida, Márcio? Eu adoro lasanha. Lasanha? Lasanha. Eu queria dizer que tem um arranjo tão espetacular aqui atrás, esse daqui, que eu fiquei... Eu tive que colocar a mão para ver se era de verdade, né? Se não queira saber o que eu falo para as mulheres quando apertam aí. Quando eu tenho uma certa intimidade com isso, eu mando apertar. Ah, não, agora eu quero saber, porque eu sou curioso. Você já foi na feira e já viu tomate? Já, né? Já viu um monte de tomate amassado? Quem é? Vou fazer um brinde. Vamos lá. Para o seu brinde, que eu queria. Amizade, amizade. Amizade, amizade. Amizade é uma coisa tão boa na vida, né? Saber que você pode compartilhar momentos especiais. É o que fica, né? É o que fica, né? É o que fica. Hoje, às vezes, a gente tem uma sociedade em que as pessoas são muito utilitaristas, né? Elas usam as pessoas e jogam fora, né? E imediatistas. E a gente acabou a reliquidação. É tão gostoso isso. A conversa na mesa, né? Você estava falando agora há pouco, né? O negócio que você ajuda as pessoas a conseguir esse objetivo. Quer dizer, no fato de ajudar, quer dizer, você tenta mostrar algumas soluções, alguns caminhos que a pessoa possa, eventualmente, se encaixar. Verdade. Tem isso que não encaixa, não tem? Ah, tem. Muita gente que desiste, como a gente falava, né? E tem gente que simplesmente optou por um caminho errado. Fez a faculdade de direito, às vezes porque era o sonho do pai, está vivendo o sonho de outra pessoa que não é justo com aquele indivíduo e depois descobriu que não era aquele caminho que devia ser seguido. E também tem que ter a coragem de mudar de rota. Às vezes eu pego pessoas no curso com até muito novas, 25, 30 anos, falam, professor, não é isso que eu quero. Ué, você muda, você está novo com 30, 40. Minha mãe foi fazer faculdade de direito, tinha 43 anos, começou, fez a faculdade, passou no concurso de procuradora do município e mudou o rumo da história da minha família com isso. As pessoas são novas, dá tempo de mudar e começar novamente, tem que ter coragem também, né? Eu acho que isso vale para tudo. Às vezes a pessoa trabalha num emprego, numa empresa e tal, e ela está infeliz naquilo lá e ela não tem coragem de reinventar a sua vida, né? O que você quer fazer da sua vida, né? Você se acomoda, vai passando o tempo. Isso aconteceu comigo, de certa forma. Eu me formei em direito também, mas quando eu estava no sexto período, eu vi que não era para mim. E eu falei, fui até o final, meu pai vizia, na época, queria fazer música, e meu pai falava, não, faz uma faculdade de verdade. Era a cabeça do meu pai na época. Não, mas de muitos pais, né? Muitos pais, né? Muitos pais. E aí, artes plásticas, moda, né? A gente queria fazer música. E ele falou, não, eu escolhi direito por uma certa aptidão, gostava muito de ler e tal, e eu fui. E foi muito interessante, fui gostando muito, só que chegou um determinado momento e eu falei, não quero isso para mim. Mas eu falei, eu vou terminar por respeito ao meu pai, por respeito também, eu olhava para trás e via que eu já tinha percorrido um bom caminho, que era, eu não queria terminar. Eu falei, eu vou acabar a faculdade. Depois acabei não fazendo carreira, fui para outra área, trabalhei na área de projetos e agora na música, isso. Ainda bem, né? Ainda bem. Senão a gente não ia ouvir todo o dedo do pai, assim. Não, mas é, essa vozinha. Então, isso acontece mesmo e a gente tem que se aventurar mesmo, tem que fazer o que ama, o que gosta. Você sabe que eu me lembro, né? Quando eu cheguei a entrevistar o Paulo Altran e o Paulo Altran disse que teve um diretor de um teatro lá que foi examiná-lo e disse que ele podia ser qualquer coisa menos ator, porque ele não tinha talento para ser ator. Aí ele foi fazer direito, né? Ele ficou na faculdade e ele dizia assim, que ele não conseguia passar perto de um teatro, que ele ficava frustrado. Por que eu não nasci? E aí um dia ele resolveu tentar de novo, né? E aí foi num outro diretor, né? Ninguém nem lembra o diretor que disse que ele não tinha talento, mas esse... Paulo, é isso. Se você tem um sonho, tem que ir atrás dele, né? Tem que se alimentar disso, porque senão não tem graça a vida, né? É, eu acho que é sorte. Passa minha mãe e fala, passa pra todo mundo, tem que pegar ela pelo cabelo. É. Você tem que ir atrás, você tem que ver, você tem... Mas estava falando do ensino, o que fazer... Você sabe que eu tenho muita lembrança e guardo na lembrança os professores em todas as minhas passagens de escola, em todos os segmentos, que foram mais, não austeres, mas mais firmes. Esses eu não esqueci, esses eu lembro das matérias. Esse realmente eu lembro das matérias. Quer dizer, então, essa coisa também de ser firme pra ensinar, eu... Não é dureza, quer dizer, que antigamente a gente apanhava do pai. Eu apanhei muito, mas depois eu posso... Limite, as pessoas precisam de limite. Ah, tem, tem que ter. O adolescente precisa de limite, né? Alguém tem que dizer não pra ele, assim, é por segurança da vida dele. Se a gente não tiver limite, a gente não põe limite na nossa vida depois. É, tudo pode. A gente tá tomando um vinho, uma delícia e tal. Agora, é um limite, eu não preciso tomar dez garrafas de vinho, né? Toma nove. Você colocou limite e emagreceu, né, mano? Eu perdi quarenta quilos aliás. Quarenta quilos. Aliás, eu queria dizer que o que tá sendo feito comigo aqui é uma covardia. Mas você fez alguma cirurgia? Não, cirurgia não. Eu fiz um tratamento com uma endócrina que me ensinou a conter a minha cabeça de gordo. Porque eu tenho cabeça de gordo. Se me largasse aqui, eu comeria esse prato, não o que tá no prato. Ah, então agora eu entendi esse peso na perna aqui com essa corrente. Prazer. Eu comeria esse cesto, essa flor aqui, porque é um risoto simplesmente espetacular. Agora, quem que deu o toque final? Pronto. A gente cozinha. É um talento que eu não tenho. Esse, esse... Ele fez isso ontem aqui. Cheguei antes, deixei pronto. Sabe, Gabriel, você falou do caso do Paulo Altran. E eu tenho uma opinião sobre essa conversa de talento, porque eu viajo muito pelo Brasil dando palestra, ministrando aula via satélite. É muito comum. Acho que isso acontece com todo mundo, acontece com o Fred, acontece com o Ravioli, a pessoa falar, nossa, parabéns pelo seu talento, que talento incrível. Eu não acredito muito em talento, não. Eu acho que quando eu chego para uma pessoa que trabalhou duro, como foi o caso do Fred, eu falo assim, nossa, seu talento é incrível, eu estou diminuindo o esforço que ele teve, porque eu acredito na dedicação dele, no estudo dele, na preparação. Essa conversa de talento é uma conversa que eu não entendo muito, não. Toda vez que você diz que há um talento... Não, talento. É um talento, né? Eu não sei se Einstein que falava de 1% de inspiração em 99% de transpiração. Eu não sei se Galileu, mas é trabalho, é trabalho, é trabalho, é dedicação. Porque senão é como, ah, não tenho dom para cozinhar, não tenho dom, o marido não ajuda a mulher em casa, não tenho dom para cozinhar, não tenho dom para arrumar a casa, não tenho dom para limpar, não é? Deixa eu comer dois dias. Deixa eu comer uma mulher frente. Professor, eu sou canhoto e eu aprendi a tocar com a mão direita. Por quê? Porque eu só tinha um violão em casa. Meu pai tocava e meu irmão gêmeo tocava com a direita. Ou eu aprendia com a mão direita... Ah, tem que mudar as cordas? Ou eu invertia. Não podia inverter os outros no violão. E virou uma obsessão para mim, no melhor sentido da palavra. Rapaz, você sai canhoto, toca desse jeito, o violão trocava. Então, eu tinha que treinar bem mais do que um destro, para poder tocar o que dá para cantar. Então, dá para fazer. É esforço. Estamos chegando ao final do programa. Que pena, hein? Muito bom. Vamos fazer mais? Obrigado, vamos fazer mais. Obrigado, obrigado, Roberto. Uma honra estar aqui. Professor Maza. Eu que agradeço. Quem quiser conhecer melhor, pelo site, pelo quê? Você tem tudo, né? Atualmente, está mais fácil me achar pela rede social. No Twitter, arroba Professor Maza. No Facebook, Alexandre Maza Revisões. E agora, o Instagram, que acho que é a rede social do momento. Eu vou te seguir no Instagram ainda, vou te seguir. Tem fotos boas lá? Arroba Professor Maza. Tem muito na linha do humor, né? Muito na linha do humor. Arroba Professor Maza no Instagram. Você tem Instagram? Qual que é o seu? Você lembra? Arroba Roberto Gabriel. Olha o Arroba. Arroba. Acho que o meu é Arroba Gabriel Chalita também. Pois é. Você também está em tudo, né? Tenho. Arroba Fred Pacheco Dom. Tudo junto. No Twitter também mesmo. Fred Pacheco Dom. E no Facebook, Fred Pacheco Dom. E vamos comprar o DVD, o CD, né? E vamos comprar o DVD, o CD da Banda Dom. Pode entrar em bandadom.com.br Olha, bom almoço para vocês aí. Quem já almoçou, uma boa tarde, um bom sábado, um bom domingo, uma boa semana. Que Deus abençoe a sua vida. E que esse nosso bate-papo aqui tenha te ajudado a viver um mundo melhor, a viver uma semana melhor. Até semana que vem. Vamos cantar? Permanecer no amor, ser morada, do Santo Espírito. Permanecer no amor, e não querer nada, que não seja teu Senhor. Nem um medo, nem um fato, nem um segredo, nem um ato, nem uma força me avala. Se a eternidade em mim é o princípio e o fim, só o amor. Tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem ama, vive, permanece no amor, tudo ensina, tudo vê, tudo restaura, tudo conforta. Somente vive, quem permanece no amor. Que delícia. Espetacular. Não, espetacular. Não, espetacular. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.